Maralho, Maralho, é o mundo se acabando, negueiro Desce da minha piroca, faz o macete com a bunda Desce da minha piroca, faz o macete com a bunda Senta, 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 cura Senta, senta, cura Timco-timco a da manhã Timco-timco a da manhã O dia amanhecendo, o dia amanhecendo E nós fodendo, fodendo, fodendo E nós fodendo, fodendo, fodendo Eu tô louca de maconha, que ela fica de pato Eu tô louca de maconha, que ela fica de pato De maconha que ela fica de pató Fica a sequência da flotação Fica a sequência da flotação Fica a sequência da flotação Cabe a comigo botar tua pressão Fode minha gusita vai te desigar Cabe a comigo botar tua pressão Fode minha gusita vai te desigar Na Brasília Na Brasília Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode A onda do balanço Fode, 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 fode Fode, 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 fode A onda do balanço Zigão da Brasília Que eu te machu Zigão da Brasília Que eu te machu Vai me levar pra tata E mete na minha buceta Vai me levar pra tata E mete na minha buceta Vai me levar pra tata E mete na minha buceta Vai me levar pra tata E mete na minha buceta Desce da minha piroca, faz uma sede com a puta Senta, 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 pula Senta, 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 pula O dia amanhecendo, o dia amanhecendo E nós fodendo, 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 fodendo Oite louca de maconha que ela fica de quatão Oite louca de maconha que ela fica de quatão Faga sequência da flotação Gaba comigo botando pressão Fa de me à cuseta vai me desingar Na Brasília PODE, PODE, PODE , A Onda do Balão Fode, 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 a onda do balão Zigão da Brasília que eu te macho Zigão da Brasília que eu te macho